E como aluno dessa escola, o que que tu notou a respeito de como eles estão vendo o documentário, esse gênero que hoje em dia está passando por tantas modificações, né? A gente tem aí filmes que estão cada vez mais quebrando essas fronteiras entre a documentária e a ficção. Como é que tu viu em relação à escola? Como é que a escola está vendo esse gênero hoje em dia? A escola tem condições de se reciclar em relação a isso? Tu diz a escola lá ou a escola em geral? A escola de São Antônio de los Banhos. Não, é uma escola, é uma referência internacional, a escola de São Antônio de los Banhos. E o documentário, ele é um, vamos dizer, ponto forte, assim, dentro da formação regular também, né? E eles disponibilizam esses cursos de direção de documentário, assim. Então, acredito que essa produção, ela acaba também, né? Ter abertura para essa produção acaba qualificando, com certeza, assim, né? E o cinema cubano a gente não tem muito acesso, assim, mas estando lá, assim, a gente vê umas maravilhas, assim, que são produzidas lá mesmo nessa escola, né? Ou no cinema cubano em geral, assim. E o cinema do exterior chega a Cuba também? Eu não sei dizer, assim, lá na escola, sim, né? Porque muita gente circula e leva os filmes para a videoteca de lá também, né? Então, os filmes que são discutidos no cinema da escola, à noite sempre tinha alguma discussão, alguma apresentação de algum filme, né? Então, tinha muitos filmes internacionais, né? Que passavam, né? Agora, eu não saberia te dizer, assim, um panorama geral, assim, né? Da situação, né? Se chega a haver esse intercâmbio entre o cinema de Cuba e o cinema de outros países. É, existe, né? Muito mais próximo com a Espanha, né? Com outros países, o Canadá também, né? Tem uma proximidade, tem relações também. Agora, assim, para a população, né? Até teve um cineasta brasileiro que fez o curso regular lá, que fez sobre um filme, né? Que foi realizado em Cuba, acho que na década de 60 ou 70. O Vicente Ferraz? Vicente Ferraz, né? Eu sou em Cuba, uma multa siberiana. Sou em Cuba, isso. Por acaso, vou assistir esse final de semana, então. E é bem interessante, assim, no final do filme, ele mostra para algumas pessoas, as pessoas não tinham visto, não tinham acesso, né? Agora, eu não sei te precisar, assim. Não, justamente por isso que eu te perguntei, porque eu assisti o filme e me chamou a atenção isso, porque eles não conheciam, eles não sabiam do fato do filme ter sido recuperado pelo Scorsese. Exatamente. E que estava sendo extremamente louvado e tal, quer dizer, uma coisa assim que surgiu no meio do documentário, né? A surpresa dos entrevistados. Sim, é um documentário super bonito, assim, né? Que foi realizado lá também. Lindíssimo. Fotografia belíssima do Yurchenko. Yurchenko. Isso. Rafael, e o fato de tu seres psicólogo, te dá alguma facilidade por tratar de temas como esse, por exemplo, da solidão? Eu imagino que tu já vinhas praticando isso a partir até do Ruínas da Loucura, né? Sim, sim. É, são temáticas, assim, que me interessam pessoalmente, né? Tanto a temática da loucura quanto, né? A temática da solidão, de como, né? Essas atreladas, talvez, um pouco à nossa subjetivação, assim, também, né? Com certeza, assim, eu tenho mais claro, para mim, assim, a relação que eu faço com a psicologia, né? Que é a formação que eu tenho com o cinema documentário, né? E por que da minha escolha pelo cinema documentário também? Porque o cinema documentário, ele tem isso de se aproximar das pessoas, né? Das situações cotidianas e ele tem isso também da escuta, né? De tu conseguir escutar, muitas vezes, o que não está tão visível, né? Se é que dá para dizer que é uma aproximação, acho que o meu interesse pelo documentário, né? Em detrimento de outras formas de cinema, eu acho que vem muito por aí, assim, né? De ser interessado em escutar as pessoas, o que elas têm a dizer, né? Sobre alguma coisa. Descobrir o outro. Eu acho que tem essa aproximação entre os dois, né? Tu estava falando desse teu novo trabalho. Fala um pouquinho mais para nós, nos conta como é que é esse teu novo trabalho, esse teu novo documentário. É um documentário. É um documentário também, é. O Eu Conheço o Abel, ele é um documentário que, como eu disse, ele seria o meu primeiro, mas no fim, está sendo o último, né? Porque pelo lançamento está sendo o último. Exatamente. Eu comecei em 2008, ele, né? Eu e mais três amigos que toparam, assim, fazer junto, sem recurso, né? Que é a Grêcia, a Lívia e o Ricardo, assim, né? E aí eles compraram a ideia juntos, assim. E é na cidade de Viamão, né? A gente ia para Viamão para gravar sobre o Abel, que era uma pessoa super conhecida na cidade, né? Era basicamente, assim, o louquinho da cidade, né? Que todo mundo... Ele é um morador de rua, é isso? Não, não é. No filme isso não fica muito claro, assim, mas ele não é, ele morava num residencial terapêutico, né? E na época que a gente estava fazendo o filme, e as pessoas tinham várias, como eu vou dizer, verdades sobre ele, né? E uma dessas era que ele era andarilho, que ele era morador de rua, né? Então, isso chamou a atenção, de alguma forma, assim, de tu circular, de ser uma pessoa super famosa, que todo mundo conhecia. Cada um tinha alguma história para contar sobre ele, né? E nem sempre as histórias fechavam, né? De alguma forma, né? Então, a gente resolveu fazer esse documentário sobre o que é conhecer alguém, né? Tanto que eu conheço o Abel, né? E eu, pessoalmente, eu conheci o Abel também, ele autorizou a fazer o filme sobre ele, assim, né? E foi super intenso também, bem interessante, assim, entrar em contato, assim, sobre como as pessoas viam ele, mas também é como as pessoas... Não é só sobre o personagem Abel, né? É sobre também as pessoas da cidade. O modo como ele era visto. O modo como ele era visto e o modo como as pessoas se relacionavam com ele ali no centro de Viamão, né? Ele entrava dentro das lojas, pegava panfletos, redistribuía pela cidade, né? Então, ele tinha uma rede afetiva muito grande em Viamão. E era uma história super boa, assim, para ser documentada. Já está todo filmado. Não, ele já foi lançado agora, dia 3 de março. Já foi lançado. A gente lançou no Cine Bancário, isso foi bem bacana, assim, a sala lotada, bem interessante. Como é que ele se estrutura o filme? Eles são entrevistas, são depoimentos? E ainda vocês acompanham o cotidiano desse personagem? Então, a gente seguiu os trajetos costumeiros dele, por onde ele circulava e ia conversando com as pessoas. Muito com essa pergunta. Você conhece o Abel? E aí, as pessoas iam, né? Pessoal que trabalhava na rua ou que trabalhava na loja do Paradão, lá, né? Que é o terminal de ônibus, na padaria. A gente ia por onde ele costumava circular, né? E uma vez, a gente foi à noite lá na parada de ônibus, que era um local bem movimentado, né? E a gente acabou encontrando ele lá. E ele já sabia do filme também. Daí a gente filmou com ele, né? Ele acaba aparecendo, assim, também. Vocês aproveitaram, então, coisas de forma improvisada, né? Sim, sim. Totalmente improvisada. Tinha essa liberdade também, até por não ter uma fonte de financiamento, tudo, da gente ter um roteiro aberto, né? A gente pôde trabalhar com um roteiro aberto, né? Então, a gente ia simplesmente com a câmera na mão e entrevistando as pessoas que topassem na hora, assim. Claro. E o filme entrou agora no Cine Bancários, em março? Isso. E tu tá planejando alguma trajetória? Ele não foi... Ele não tá em cartaz, né? Sim, sim. Ele só teve o lançamento. E agora, escrevei em festivais, né? Tu já escrevesse em algum festival? Não, não, ainda não. Ainda não. Mas a gente tá fazendo esse levantamento. Então, vamos aguardar. Queremos ver logo esse teu novo filme. E agora, eu vou te pedir, Rafael, que tu pegue um recorde, um recuerdo do filme, que a Paola, nossa produtora, vai te alcançar. É uma foto, né? Do filme, da dona Angélica, que a gente vai colocar aqui no nosso painel de lembranças do Curta TVE. Ola Soledade. Tá jóia. Tá certo? Muito obrigada, Rafael. Foi realmente um prazer conversar contigo e poder exibir aqui o Ola Soledade. E espero que em breve a gente possa ver também o teu novo filme. Eu conheço a Bel. Eu conheço a Bel. Quero agradecer também a oportunidade, né? Pra quem tá começando, é bem importante, assim, espaços como esse, assim. E pra mim foi uma honra participar do programa. Tá certo. A nossa função aqui justamente é essa, é ser uma janela de exibição para os curtas-metragens. E o Curta TVE, então, vai ficando por aqui. A gente volta semana que vem. Lembrando a todos que o nosso e-mail é curta.tv.com.br e que nós estamos também no Facebook. Uma boa noite a todos e até a semana que vem, então. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus